A partir de agora, diretamente dos estúdios do Ministério Orais, sem cessar na Bahia, com a missionária Valdete Ferreira. Bom dia, Espírito Santo! A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23, diz assim E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se dele, despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse, Por que tem mais homens de pequena fé? Então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens maravilharam-se, dizendo, Quem homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus apazigua a tempestade. Servimos a um Deus que é poderoso, que ele pode fazer infinitamente mais daquilo que possamos pedir, pensar ou imaginar. Servimos a um Deus que tem todo o poder, ele pode todas as coisas. Mas sabemos também que lutas e adversidades sobrevêm em nossas vidas. Às vezes, de repente, de uma hora para outra, o mar fica revolto. De uma hora para outra, levanta-se uma grande tempestade em nossas vidas, e nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, e às vezes não sabemos nem de onde veio, nem quando vai passar. Mas nós, servos de Deus, temos que ter algumas convicções no nosso coração. Que mediante a momentos de adversidades, algumas coisas não podem faltar na minha vida e na tua vida. Isso serve para o novo na fé, o novo nascido no Espírito, e também para os mais maduros. Algumas coisas não podem faltar em nossas vidas, mediante a lutas, adversidades, mar revoltos e tempestades que virem sobre as nossas vidas. E uma das primeiras coisas que nós não podemos deixar faltar em nossas vidas é a convicção de que vai passar. Amados, minha avó já dizia que tudo na vida passa, só não passa o amor de Deus. E nós, verdadeiramente, sabemos disso. De que tudo na vida tem um tempo determinado. Ela não tinha conhecimento das Escrituras, ela não conhecia o livro de Eclesiastes, que está escrito no capítulo 3, no versículo 1º, que para tudo há um tempo determinado. Mas a sábia já falava isso. E hoje, olhando para as Escrituras, nós observamos que tudo tem um tempo determinado. Se o mar está revolto, se a tempestade veio sobre a tua vida, se a situação está adversa, lembre-se, vai passar. Tudo tem um tempo determinado. O tempo da luta chegou, mas o tempo da bonança também vai chegar. A luta vai ter que passar e vai ter que chegar o tempo da bonança. Até porque a palavra de Deus diz que Deus não prova ninguém além do que possa suportar. E o texto ainda diz mais que junto com a prova, Deus também dá o escape para que ninguém seja provado além do que possa suportar. Isso tranquiliza o nosso coração, de saber que o nosso Deus está no controle das nossas vidas e nos abençoa sempre. Sabendo que vai passar a situação, nós temos que passar por ela tendo fé em Deus. A Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1º, diz, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se vêem. Então nós temos que ter a convicção de que o nosso Deus está conosco. Podemos observar que nesse texto, onde Jesus apazegou a tempestade, que Jesus estava no barco com os discípulos. E mesmo Jesus estando no barco com os discípulos, não deixou de sobreviver sobre eles a tempestade. Então nós temos que ter a convicção de que o nosso Deus está conosco. Mesmo na luta, mesmo na adversidade, o nosso Pai, o nosso Senhor, Ele sempre está conosco. Fique sempre em oração. Se fortaleça no Senhor, louve sempre a Deus e tenha um coração grato por tudo que Ele tem feito. Tenha um excelente início de semana. Tenha um excelente domingo. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Tenha um bom dia. E bom dia. Bom dia. Bom dia, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.